Vamos ler a Bíblia, Gênesis capítulo 2, creio que é isso, e disse, verso 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntoura que esteja como diante dele, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver, como lhes chamaria, tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome, e Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava a disjuntoura que estivesse como diante dele, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, por quanto do varão foi tomada, portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne, oremos, querido Deus, nós estamos aqui Senhor diante de ti e pedimos que o Senhor nos dê aquilo que possa nos ajudar, o teu conselho, a tua orientação, nessa estrada em que vamos caminhando está cheia de tantas armadilhas, mas é como diz a tua palavra, como poderá se guardar o jovem do pecado, guardando a tua palavra em seu coração, que aquilo que ouvirmos Senhor, os teus conselhos que possa ter guarida no coração da tua igreja, eu peço que tu faças com que seja um auxílio esta reunião, eu sei que não será para todos, porque nem todos necessitam disto, mas há aqueles que realmente estão em desespero e em necessidade e que possa isso ser como socorro, uma ajuda para todos eles, em nome de Jesus. Toma e conduza, ó Deus, pelo caminho do Senhor, é o que desejamos, nos conduza. Amém. Senta aí. Eu quero ter uma conversação esta manhã com todos vocês. e sei que há muita gente que nos acompanha pela internet, mas eu quero chamar a atenção para algo que é tão curriqueiro hoje em dia, no meio da sociedade. é um verdadeiro câncer e isto está destruindo a sociedade, vamos dizer, as famílias, destruindo as vidas, é a tal da separação ou o divórcio, e isso cada dia está se tornando uma coisa mais banal, quer dizer, comum aí fora, e de uma forma ou de outra isso tem vindo para o seio dos cristãos, quantos casamentos já fizemos aqui, e quantas separações, e etc. Agora, é algo que um pastor tem que se preocupar, é algo que cada um de nós temos que preocupar, alguma coisa está errada em algum lugar, porque Deus, ele não destinou as coisas para essa finalidade, como acabamos de ler as escrituras, Deus viu que Adão estava sozinho, em solidão, ele via o elefante, a dona elefanta, ele via o boi, a vaca, via cada casal, e para ele, não achava uma identidade, algo que se tornasse familiar, correspondente à sua alma, à sua natureza, vamos dizer, ele não achava tampa para a sua panela, não é? E o próprio Deus viu isso e disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma companheira para ele, e de onde foi tirada ela, dele mesmo, em Adão estava aquele espírito feminino, masculino e feminino, Deus só tirou aquela parte feminina, e fez um corpo tirado do próprio Adão, a partir dali, e ali estava a mulher, nós sabemos que tudo isto é um tipo de Cristo, e a sua igreja, e ali estava aquele ser, a própria Eva não sabia quem ela era, que bicho ela era, vamos dizer assim, mas Adão quando olhou, pronto, como diz amor à primeira vista, não é? É osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque do homem foi tomado. E ele deu então a ela o que? Uma identidade, em outras palavras, você é eu, eu sou você. Jesus fez isso também com a igreja, nós não vamos entrar nisso, porque o grande plano de Deus está justamente tipificado em Adão e Eva, Cristo e sua igreja, sua família, tudo está ali, qualquer, já falamos disso outras vezes aqui, mas algum dia falaremos melhor. E aí Deus diz, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirão, e ambos serão uma só carne. O casamento, ele deve ser indissolúvel, indissolúvel. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, se podia deixar a esposa por qualquer motivo, porque na lei, se o camarada não gostava mais dela, se ela lhe aborrecia, ele dava carta de divórcio e você vai. E ela podia casar com quem ela quisesse, não é certo? Ela não podia retornar mais a ele. Quer dizer, a mulher não tinha uma segurança. E daí o que disse Jesus? Somente em caso de adultério é que o homem pode deixar da sua esposa. Entende? E casar-se com outra. Somente em caso de infidelidade. Ah, mas ela me incomoda muito. Ah, mas ela é isso. Ah, ela é aquilo. Meu filho, há um velho provérbio na minha terra, aprendi quando pequeno, que diz que casar não é casaca. Quando se cansa, pega e de pendura na estaca. Não é isso. Ah, o voto é até que a morte separe. Ah, mas ele tem chulé. Ele ronca. Ou isso, ou aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Bem, seja o que for. Seja o que for. Não há uma permissão divina por causa dessas quireras do dia a dia, esses desgastesinhas, coisinhas, sabe? E você nunca vai encontrar ninguém perfeito, principalmente porque você pensa que você é perfeito, mas talvez você seja mais do que ela, muito mais. Então, são duas pessoas que são imperfeitas e vão viver. Agora, se puder, conduzir o casamento, a convivência para um lado de buscando o melhor, procurando ser um, entende? Uma cabeça só, ter entendimento, saber dialogar na hora certa, ver as coisas, tudo bem. Agora, se a coisa, cada um vai para um lado, é claro que o desastre está na frente. Você não é perfeito. Por que cobrar? Que ela seja. Por que cobrar que ele seja. Então, o que acontece, irmãos, é isto. Hoje se tornou algo, em nossa sociedade, essa chamada sociedade moderna. Uma coisa comum. Mas isto não se aplica para o cristão, para a cristã. Então, não queira importar, importar, trazer essas ideias modernistas, entende? Para a sua vida. O modo de olhar, o modo de você olhar, minha irmã, é através das escrituras e da responsabilidade que você assumiu. E também, irmão, é a mesma coisa contigo. Mas a igreja, o povo cristão, anda tomando os óculos da sociedade, do mundo. Não só em várias coisinhas da vida, vestes, muitas influências que se permitem. Mas esta influência é terrível. Por quê? Devido à liberdade. Devido aos direitos que a lei garante. A lei, ela não vem para traçar o caminho para as pessoas. Pelo contrário. Ela simplesmente é feita reconhecendo já uma tendência da sociedade. Quer dizer, ela vem atender o que já está ocorrendo de uma maneira alarmante. Então, e aí é onde a pessoa tem liberdade. Tem liberdade. E se há uma tentação terrível para o cristão, a cristã é a tal da liberdade. Não esqueça que a liberdade, ela simplesmente vai provocar a manifestação daquilo que a pessoa tem por dentro. E se há uma tentação nesses dias, por isso que era a era laodiceia, direito. Tem razão, tem... Entende? Eu tenho direito, quer dizer, eu tenho razão. Eu tenho liberdade de agir assim. É o espírito da era. Mas, nisso, você nada mais estaria do que manifestando o que realmente está por dentro. Mas vamos aqui, senão a gente não vai muito além. Eu tenho muitas coisas, sei que isso tomaria muitas reuniões, mas é um conselho que eu quero dar. A separação, o divórcio, essas coisas, é um ato nada mais, nada menos do que um ato de desespero. É uma atitude desastrosa. O maior desastre que pode acontecer é isso aí. Por isso, a sociedade hoje, aí fora, já é ensinada nisso. Se não der certo, parto para outra, parto para outro. Se não der certo, é isso, é aquilo. E até mesmo, como diz a Escritura, se darem casamento, às vezes até vivem juntos para ver se vai dar certo, se não der, depois tchau. Para casar-se e ver que vai dar certo. Então, vocês vejam, isso é algo de lá, não é algo de cá, do mundo cristão. Não, não. Por que a separação é um ato de desespero? Quando se enfrenta às dificuldades do dia a dia, porque é difícil, realmente, conviver, ser uma unidade simples, sendo, aliás, viver como uma unidade simples, sendo, na prática, uma unidade composta, duas cabeças, duas ideias, duas personalidades, e ter que puxar o carro junto. Entende? Então, tem que haver, realmente, um consenso. Agora, em todas as coisas, tem que haver um consenso, um entendimento. Mas o que acontece é que, às vezes, isso não acontece. Com o passar do tempo, passou a lua de merro, passou um tempo aí, a mulher começa a ver, porque é na convivência que vai ver, que ele não é aquilo que você via, e nem ela também. Aí é onde dá, justamente, lugar para o diabo mostrar mais falha um do outro. E essas falhas vão rachando. Porque o diabo, ele é um cunheiro, cunha. Eu recordo de meu pai, morávamos numa fazenda, ele fazia os palanques, os postes, trazia aquelas toras, e ele, então, colocava, batia o machado ali, ele olhava, analisava aquela tora, via onde tinha um trincozinho, colocava uma cunhazinha pequena, e dava com a marreta em riba dela, ela abria caminho para uma cunha maior, e maior, maior, dali um pouco aquela tora, e o diabo também estuda as falhas de cada lar. Nem estou falando pessoalmente. Vamos segurar aqui. E aí, cada coisa que acontece, parece que vem vindicar o que está já acontecendo. e a brecha vai abrindo, vai abrindo, entende-se? Daí se chega àquela conclusão, àqueles pensamentos. É, está difícil, é impossível, está ficando impossível conviver. Eu não consigo mudar este homem. Eu não consigo transformar, eu não consigo dominar essa fera. Eu não consigo lhe ajudar no seu gênio. Agora você pensa que ele também não tem coisas. Ele diz, eu já não aguento essa ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti o dia todo. Às vezes, é um dom de muitas, cobra. Eu já não aguento, já não aguento, essa ciumeira danada, eu já isso. Olha, e a coisa vai abrindo, vai indo. Por que vai indo? Por que se chega a essa conclusão de separação? É quando a pessoa se sente incapacitada de mudar o companheiro ou a companheira, a pessoa se sente frustrada, se sente decepcionada, desanimada. A pessoa não vê futuro na frente. Então é hora que o diabo chega e dá aquele soprinho. Então, é por aqui que você tem que ir. E a cada dia que você vai lutando, a pessoa vai lutando, vai vendo crescer dentro dela aquelas emoções negativas. A ponto que a pessoa termina vendo como última alternativa isso aqui, pegar as coisas e ir embora. E enfrentar a vida como que der, vai enfrentar como vier, porque qualquer coisa lá fora é menos do que aqui. Aguentar essa camarada. Aguentar essa mulher. Parece que lá fora tudo será menos sofrível do que a convivência. Ah, eu já fiz de tudo, eu já nem sei mais o que vou fazer, as coisas somente pioram mais e mais. E, se há duas coisas que nunca deveria você pensar, é isso. Suicídio e separação. Isso não tem coisa que mais abre a porta, entende? O diabo vem sem chamar, quanto mais chamar. Porque, dali para frente, o que a pessoa vê é essa decisão. O espírito suicida, realmente, não tem outro caminho. Termina e se mata. E uma pessoa que faz isso perde a sua salvação. Porque ele destruiu o corpo que não é dele. É emprestado. E Deus o julgará. É o que diz a Bíblia. Mas, às vezes, faz isso como uma vingança contra alguém, tirando a própria vida. Não é isso? A verdade, irmãos, é que a separação vem pelos mesmos pensamentos. Todo lar tem suas fases, tem seus problemas. Você tem que entender que é uma fase, que você é uma nuvem que está sobre você. Mas, uma nuvem, ela vem e ela passa. Ela passa. Eu gosto muito quando eu vejo um casal velhinho. Entende? Ali vai a velhinha agarrada nele e aquele homem trópico ali. Parece que elas são até mais fortes. E vai os dois andando. Que quadro lindo. É igual um quadro de uma mãe amamentando sua criança. Que coisa bela. Eu não vejo que isso deve cobiçar. Hoje, estão fazendo o seio um instrumento de sexo. Sendo que a coisa é de alimentar. Por isso que as tribos, lugares pagãos, não têm esse problema. Porque eles veem diferente uma fonte de nutrição, de sustento. mas o nosso mundo chamado cristão levaram para outro lado. Mas ali está aquele casal. Você chega e pergunta quantos anos vocês têm de casado? É, 55. 55, vamos dizer. Minha irmã, você teve já motivos para, na sua vida, durante essa trajetória de separar dele? ela vai dizer, e quanto? E você? Nem vou te falar. Mas eles venceram, vamos dizer, as burrascas da vida, os problemas. Eles foram adiante. Um não aproveitou da fraqueza do outro para sapatear em cima, para pegar o volante, para humilhar. Não. Por isso que cada um tem que se pôr ao lado do outro para ser o quê? Sua adjuntora, seu adjuntor, seu ajudador. É um companheiro, uma companheira, ambos elegeram ao outro para serem companheiros nessa caminhada terrena. Um não é escravo do outro, mas também um não é senhor do outro. Casamento não é competição, a própria palavra casamento quer dizer união. Olha bem, não é casamento, acasalamento, hoje a sociedade está levando para o lado de acasalamento. Não, casamento é uma união. Não é se acasalar só, não é isso aí, mas é uma união de coração, de alma e vamos dizer, assumindo responsabilidades. Quando a moça, a menina vai se tornando moça e vai pensando nisso, é uma coisa normal. Ela tem que saber que ela está assumindo você, filho, vai estar, tem que se preparar para assumir responsabilidade. Em casa, não tem coisa melhor em casa. A mãe faz o serviço, você dorme até às 11 horas, às vezes tem que chamar para o meio-dia, mas depois que casa, tem que pular cedo. As crianças não podem ir para a escola sem o café. Cadê a responsabilidade? Mãe, que deixa os filhos irem de qualquer jeito. Se vira lá, se ajeita, está aí, se arruma, eu vou dormir um pouco mais. Quem não estiver preparado para assumir responsabilidade, não deveria casar. Você tem e casou, tem que assumir a responsabilidade, tem que pôr as coisas em casa, tem que dar conta. Entende? É isso aí. Mas, olha, não importa se você tem que abrir valeta ou o que seja, você tem que dar conta. É tua obrigação. Então, vejam vocês, tem que estar preparado, rapaz, para assumir responsabilidade. Por isso que esses, irmãos, eu estou com tanta nota aqui, daria de falar uns dois dias direto, mas vamos seguir aqui. Vou variar um pouco. Por isso é que se vê isto desde cedo. Os pais têm que ajudar seus filhos. A gente sofre mais tarde. Aquela criação superprotetora. Não ensinou o rapaz, a moça, como administrar seu dinheiro, vai ser um daquilo que pega com a mão, joga com a outra fora. Não sabe economizar, não sabe aplicar. E isso começa cedo, dentro de casa. aquela menina que só sabe gastar o que pega, acha que é um dever gastar. Ela vai ser uma esposa que o marido pode ganhar o que for. Ela acha que tem um dever de gastar. E sempre está enterrada em dívidas, compras e créditos por aí. Isso é uma falta de instrução. Entende? Os pais ensinar, orientar, e darem o exemplo, porque a pior coisa é não darem o exemplo. Palavras, há um ditado, diz, palavras movem, exemplos arrastam. Aquele rapaz simplesmente não tem nenhuma responsabilidade. Que responsabilidade ele vai ter com a família depois de casado? só andou de pizzaria em pizzaria, entende? Não tem nada. E olha que, às vezes, ganha bem. Quem é fiel no mínimo será fiel no máximo. Isso é palavras de Deus. Não é certo? Então, a moça tem que estar preparada. Saber cuidar da casa, sabe passar uma boa roupa, será que o frizz da calça, você sabe passar, manter no lugar, ou vai fazer uns dez frizz ali? Hã? Vamos dizer, sabe pelo menos passar um cafezinho bem bom? Sabe fazer alguma coisa? a verdade que quer o quê? Muitas vezes é casar, porque o casamento é uma maneira legal de ter sexo. É uma maneira, aquele dia do casamento, vou ser a rainha, chamar atenção. E logo depois está o desastre. Não sabe nem lavar roupa. Desculpa entrar nisso. Às vezes, a coisa está lá, a roupa chega está chamando mosca. O homem diz, cadê mulher? Aquela calça, aquela roupa, tal. Ah, vai essa outra aí? Mas mulher, pois ali tem duas semanas, está para lavar até agora. E não quer que o homem fala. Você só usa essa, para quê? Tem outra. E aí vai os pepinos, não é? Vai começando. As fendas é que não estão preparadas. Do outro lado, ele também, muitas vezes, não está preparado. E essas coisas, o diabo vem estudando cada um. Entende? Cada um. E termina aproveitando dessas circunstâncias. dessas atitudes. E quando chega um momento próprio, a circunstância própria, ele dá o bote, como uma cobra dá o bote. Por outro lado, também há pais que não estão preparados para abrir mão de suas filhas, de seus filhos. Tem que ficar lá dando opinião. Tem que estar lá xeretando. Mas, às vezes, é a própria imaturidade da menina que vem buscar a direção de seus pais, ou vice-versa. E não tem uma coisa que mais chateia uma esposa ver que o seu marido é dependente ainda da sogra. Entende? É dependente de tudo que acontece por lá. Que ele não assumiu ainda, essa é a verdade, um papel de casado. No filho não vai deixar de ser filho, a filha não vai deixar de ser filha, mas deixa eles se entendendo por lá, deixa eles se as engrenagens se ajustarem. Ah, mas está quente, põe uma graxa lá, faz a coisa correr melhor, vai orar, põe a Deus na frente. Lembra do que você passou, eles vão passando, eles vão se compreendendo. E tem uma coisa, não fique sonhando, pensando, menina, que o casamento é aquela cinderela, acho que há muita gente que viu muito isso, cinderela, raposel, e o que mais? Aquelas coisas de príncipes e princesas e coisinhas tão, sonham com isso. Mas, quando chegam os problemas, é onde começam as decepções, é onde começam as dificuldades, e a pessoa começa a pensar, ó, eu casei errado, e começa a ver a separação como a única solução, entende? Que vai eliminar tudo. por isso, irmãos, a separação nada mais é do que um ato de desespero, de frustração, de desânimo, como vos diz, as pessoas se sentem impotentes de mudar o seu par, não é? mas se a pessoa analisar para si mesmo com sinceridade, vai ver que geralmente isso é uma atitude egoísta, é uma pessoa ver que é uma atitude egoísta, é ela que é para ela ou ele que é só para ele, não quer ceder para que as coisas caminhem melhor. Então, quais as armas que muitos usam para mudar um ao outro? Que arma você usa? você tem usado? Antes de usar as armas espirituais, você como cristão, o irmão, como cristão, usa mais as armas que o mundo usa, as armas naturais. Discute, briga, daqui um pouco muda a tática, suplica, daqui um pouco ignora, fulano, bababá, vira aquilo lá monossílabo, não é? O quê? A gente se responde. E não tem uma coisa pior do que lidar com gente burrada. Onde eu disse esses dias aqui, você tem que dizer, olha, querido, eu não tenho um potreiro aqui, não, eu não planto milho, não. Ele dá comida para burro, e vice-versa, a pessoa ignora, fica emburrada, entrufada. Sempre quando eu vejo isso, eu lembro de cair, quando Deus não abençoa ele, ele, não, não quero comer, não, não quero isso, o que está passando contigo? Olha bem, caiu o semblante, agora também, como tem um semblante alegre, feliz, se a pessoa só está pisando, humilhando e fazendo isso, mas você tem que usar as armas certas, vai para oração, se esconda dentro da Bíblia, quando a coisa vai batendo na tua porta, porque o diabo, ele é perseverante na sua missão, e a sua missão é roubar, matar e destruir, acabar, busque guarida em Deus, e não use essas armas carnais que a vizinha usa, aparente, fulano, usou, que resultado isso tem dado? Então, veja, outros usam confrontar, bater de frente, debater, quantas vezes se usa até o corpo, minha irmã, como uma arma para subjugar o marido, sendo que a Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, nem o marido sobre o dele, mas o que acontece, o que você está expondo do seu marido? Ele vai ver outra ali fora, porque lá não deixa de aparecer. Agora, é claro que tem que ter um controle dentro disso, nós não vamos entrar nisso, mas você sabe que há uma, todo o excesso é pecaminoso e toda falta expõe um ao outro. É isso aí, negar o seu próprio corpo, e isso é uma praxe, que muitas usam. Agora, respeite os dias dela, respeite os momentos, entende? rapaz, mas que graça tem a gente onde é contrariado a isso e aquilo, desiludida, estou cansada, mas analise se essas atitudes só não estão piorando as coisas dentro de casa. Talvez é melhor fazer sacrifício. Bem, uma hora podemos reunir aqui os casais e conversar mais de perto, não é? Então, veja você, é preciso usar as armas que Deus dá. Entende? Porque, geralmente, essa arma que Deus dá é a última que você procura. Sabe qual é? A oração. E, às vezes, a oração é aquela oração egoísta. Senhor, se eu faça isso, se eu faça aquilo, será que você não tem que falar, senhor, alguma coisa errada em mim que eu não esteja vendo, que eu preciso mudar para melhorar o clima? Senhor, eu tenho dificuldade nisso, naquilo, nisso, me ajuda a ser mais atenta, me ajude. E, quem sabe, irmão, você também não esteja precisando aquele homem miudeiro, aquele homem prequento, toda pessoa miudeira, é difícil de conviver com elas. Entende? É miudeiro, qualquer coisinha, qualquer palitinho de fósforo, qualquer perna de grilo serve para uma sopa. É horrível. Será, senhor, eu, que que, faça a mesma oração? O que é que eu preciso me mudar? E olha que a pessoa, como diz o irmão Branagh, ele tinha medo dele ficar velho e rabugento. E é uma coisa que nós temos que ir se cuidando, não é, gente? Vocês vão vendo os cabelos branqueando, por aí, vão se cuidando, cuida de você mesmo. Não vai querer só atingir, dizer, ah, agora estou novo de novo, não, vai ficando aquele velho rabugento, aquela velha rabugenta, entende? Olha bem, impliquento, sarnento, eita vida, por fim se torna uma pessoa indesejável e reclama porque ninguém quer, mas também, meu amigo, entende? Também, quem é que não quer estar ao lado de uma pessoa educada, uma pessoa fina, uma pessoa compreensiva? Ninguém quer estar ao lado de uma pessoa que se mete na vida dos outros, dá palpite, quer dizer, não, fica no teu canto, entende? Fica no teu lugar. Mão Branco tinha medo de virar um velho rabugento, e eu, quando eu li isso, falei, oh, Jesus, me ajude, Senhor, porque os tronco velho, vou dizer, tem de tudo para fazer o fruto ficar bem rabugento também, não é? E o que dá mais? Bem, irmãos, eu vou entrar, é uma conversação hoje de manhã. Muitas brigas em casa, é falta de aceio, não gosto de tomar banho, os velhos, principalmente, acho que sujeira só quando trabalhava, suava, caía no barro, isso e aquilo, olha, não pode, não, não estou sujo, a roupa, de forma alguma, está limpa, e o suor que sai, aliás, e a resina que a pele libera e tudo mais, vai virando um ranço, não é? Não, só está um banho sábado, banho não é castigo, gente, não é castigo, não é? Qual mulher que vai, o marido está ali que é um gambá, cheirando, fedendo, ganhando de qualquer gambá, as cobertas, tem que estar sempre lavando, até as cobertas, tudo, por quê? Não, isso tem dado muita discursão, entende? E olha bem, quando fica velho, depende dos filhos, aí piora as coisas, porque no quarto do velho nem se entra, cheira mijo, entende? Cheira ranço, tem um ranço, você já foi em asilo de velho, você já viu que cheiro tem ali? Isso é falta de higiene, e eu penso que tudo que causa complicação, problema, mas pastor, isso não é a palavra, não é? A Bíblia, ela entra em tudo, em todos os sentidos, pormenores, que causa mal testemunho, confronto, briga, tudo mais, nós temos que parar, faça o sacrifício, entende? Faça o sacrifício, vai, rapaz, se ajeite, entende? Olha, tem outros que uma preguiça de fazer a barba, não é? Parece um porco espinho, a mulher quer fazer uma carícia, o que seja, o neta, a neta, mas não tem jeito, a coisa sai, sai se espinhando, gente, é tão barato o gilete, é tão barato, se você não tem, me avisa que eu compro para ti, te dou de presentes, mas todas as fontes que causam complicação, tem que procurar eliminar, é claro que não vai eliminar de uma vez, mas a esposa simplesmente vai ajudando, entende? Vai ajudando, por que você brigar com você mesmo? Brigar com ela é brigar contigo, falar dela é falar de ti, falar dele é falar de ti, entende? É expor a tua própria nudez, agora, se ponha em um lugar de ser ajudado, mas não tem jeito, pastor, eu já fui daqui, já fui dali, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, então, procure o jeito em você, talvez é a tua forma, a tua maneira, Deus, o que eu tenho que fazer, considere, por favor, tudo em oração diante de Deus, coisas que você pensa, isso é insignificante, isso Deus nem dá, sim, Deus dá, Deus deseja o nosso melhor, e são as pequenas coisas que às vezes causam os grandes desastres, começa das pequenas, então você diz, mas pastor, eu já orei, eu pergunto, com que espírito você tem orado? Para que ele mude, seja como eu quero, será que é isso? É o espírito certo? É o espírito certo? Eu quero que Deus amance esse animal, para mim, teimoso. Esta é uma oração certa? Observe que até as nossas orações, muitas delas egoístas, mas você já orou por você, Senhor, porventuras, a minha atitude é que está causando isto? É que está fazendo isto? E às vezes Deus permite certas coisas para que aquilo desperte em você, lhe mostre que você precisa mudar, a coisa aparece lá, mas na verdade tem que começar por aqui. Então, veja, uma oração fria, sem sentimento, será que Deus será que Deus vai ouvir? Vamos dar um exemplo. Você ora, irmã, pelo seu marido, como você ora pelos seus filhos? Porque quando é com filhos, a gente ora com sentimento. E quando é para ele, você ora com sentimento? ou é aquela coisa formal, fria? É mais fácil orar pelos filhos do que pelo marido. É mais fácil orar por eles do que pela esposa. De que maneira você tem chegado a Deus? Então, irmãos, é necessário tampar as brechas para que não chegue a uma a um desfeche desastroso, porque uma separação é o maior desastre, é o fim de um sonho de uma menina, de um homem. Por isso, o irmão Brana diz que após a salvação, a coisa mais importante, mais importante é o casamento. Por isso, o rapaz tem que ver, a moça tem que observar, não deve dar o passo só porque ele é bonitinho e ela é lindinha. Entende? É isso aí, jovens. Bem, isso você já sabe de cor e salteado, não é? Às vezes a mãe vai falar, o pai vai falar, eu não quero ouvir, acha que depois eles têm que ouvir o que não gostaria de ouvir, ver o que não gostaria de ver, porque nada acontece com os filhos que os pais não estejam sofrendo. Sim. Então, veja, é necessário tampar todos os buracos para que nunca chegue a uma decisão desastrosa como a separação. a separação, ela é uma atitude inconsequente, a pessoa não está analisando as consequências daquilo, ela não está pensando bem, ela está tomando uma atitude precipitada, ela só está, na verdade, essa pessoa não está pensando nem mesmo em si, quanto mais nos filhos, quanto mais no futuro, no marido ou na esposa, entende? Ela não está pensando em si, é um ato de revolta. Por quê? Porque não pode enquadrá-lo dentro daquilo que gostaria. Vocês creem que Deus responde a orações? Vocês creem que Deus muda as coisas? Você tem que crer dessa forma. Entende? Então, a pessoa não está pensando em si, quem olha por isso, muito menos está pensando nos filhos. Os filhos. E os que mais sofrem são os filhos. É, os que mais sofrem são os filhos. Não está pensando no companheiro, na companheira. É mais uma atitude de vingança, geralmente. Separação é mais uma atitude de vingança. Algumas coisas, muitas coisas desagradáveis, você quer vingar. E você não sabe que você está pondo a faca contra você mesmo. Então, só pensa na vingança. Isso mostra que a pessoa não está pensando em nada, em nenhuma consequência. de vingança. Então, irmãos, essas coisas acontecem assim. Vamos aqui. Lá fora, separe casa. eu já vi pessoas dizendo, gente lá de fora dizendo, eu joguei o meu casamento fora. Se com ele é difícil, sem ele é pior. Eu joguei o meu casamento fora. E a coisa, como diz, vai chorar o leite derramado? Então, pense bem. Tire esses pensamentos, as influências do mundo da sua frente. Aprenda a respeitar as diferenças para que essas diferenças não sejam motivos para trazer essas consequências. Deus não fez ninguém igual a ninguém. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas e não tem dois nariz iguais. Quanto mais, duas naturezas iguais. É preciso aprender ou ver as diferenças. Por exemplo, eu sempre uso isso. Se todas as árvores fossem eucalipto, você olharia um, veria todas as árvores do mundo. Mas, como diz o profeta, Deus é um Deus de variedades. Ele criou as altas árvores, as árvores rasteiras, as gramas, campos, matas fechadas, grandes rios, pequenos rios, planícies, montanhas, lugar de calor, lugar de frio. Ele criou, ele é um Deus de variedade. Veja, Deus é como o seu povo, um moreno, outro de couro, outro branco, outro isso, outro aquilo, cabelo assim, é como um jardim, todos os tipos de flores. Entende? Deus ama a variedade. Agora, é claro que ele não é como você. Você tem que saber viver com essas variedades, respeitar. Respeitar. Entende? Ah, mas eu sou assim. Irmão, também você não pode moderar, controlar essa natureza, você não é culpado de ter essa natureza. Eu não sou culpado de ter a minha natureza, quem me deu ela foi Deus. Agora, Deus não me deu uma coisa perfeita. eu tenho que manter o pé no freio. O carro, o controle do carro é por dentro, não é por fora. O volante está ali, o freio está ali, o acelerador está ali, posso acelerar, desacelerar. Muitas pessoas pensam que são as circunstâncias externas que tem ele controlar. Se ele está, fulano está em paz, então eu estou em paz. É ele, depende dele. depende de você, o teu carro é teu. Você que tem o seu volante, o seu freio, o seu controle é contigo. Entende? Você não precisa que ele mude para você mudar. Você não precisa que ela mude para você mudar. Mude você. Pague as tuas dívidas. cada um temos que preocupar com as nossas duplicatas. Não com a duplicata dos outros. Mas, olha onde entra o egoísmo. Ah, mas se eu fizer isso, aí que ele vai deitar e rolar e pisar. Cadê a tua confiança em Deus? Essa maneira de confrontar tem mudado as coisas? Já estão velhos aí, caindo o queixo de tanto bater boca? e nunca muda nada? Põe a Deus no quadro. Você tem que ter fé para isso. Às vezes, temos fé para outras coisas, mas não tem fé para essas coisas. E respeite. Olha a cama de casal. Bem, amigo, você não vai deitar no meio e eu preciso ter um lado. Não é assim? Assim é a vida de casado. A cama de casal, a vida de casal. Cada um tem um ladinho. Chega mais para lá, eu mais para cá e pronto. E vamos tocar o barco. Respeite as diferenças. Agora, também, não deite e role por causa da sua diferença que ela tem. Você tem que respeitar dela em primeiro lugar. Respeitar dele em primeiro lugar. Seda não pode deixar as brechas, surgir brechas para causar isso. Nesses tempos atrás, nós falamos sobre a administração financeira. Como isso dá problemas. Às vezes, o homem não tem a cabeça certa e, quando ele tem, parece que ela não tem. poucos que se dão bem. Qualquer motoca que passa por ali pegando fogo, ele compra. Se é fiado, qualquer carro, é um briqueiro. Brique não é gente de negócio. Entende? Cadê o salário? Esperando para aquilo que conversamos, vamos pôr em ordem. Que nada, eu já comprometi, já foi e bora. claro que a família se vê sem futuro. E a usa da Bíblia, eu sou teu cabeça, me respeita, eu sou eu, eu, eu. Meu filho, eu acho que essa cabeça precisa de um pescoço, então. Desculpa usar, porque se ele não é um bom, você não é um bom administrador, e ela é, entregue para ela, então, a administração da casa. Entregue para ela, o que é que tem isso? Ela vai te mandar? Não, ela vai administrar, melhor. Agora, ah, o pastor diz que é para entregar a administração, mas você sai para correr atrás daquele vestido de marca de 500 reais? Que salário vai dar conta? saiba administrar as coisas, isso tem trazido muitas desavenças, muitos problemas, e tudo que é problema, irmão, compete o pastor falar, compete, nós queremos ter uma vida em paz, tranquila, uma vida descansada, e é o que Deus deseja, então, a Bíblia, ela nos autoriza em todos esses sentidos, você olha nas escrituras, fala de patrão, fala de empregado, empregado que aproveita do patrão que é crente, patrão que aproveita do empregado que é crente, irmão aproveita de irmão, para, por que que pagar menos para um irmão? Por que pagar menos? Agora, por que explorar e cobrar mais? Por que fazer um serviço mal feito? Porque é irmão? Lá de fora, você não faz ir para o irmão. A Bíblia fala de pai, não irritar filho, filho, respeitar seus pais, esposa, ela fala de tudo. O irmão Brana falou para o irmão Grinho, falou, olha, irmão Grinho, 80% dos problemas que chegam é familiares. são problemas normais da vida. Isso acontece com crente, acontece com ímpio, são problemas. 10% eram pessoas querendo me usar para ficarem ricos. Eu não posso fazer, ninguém pode fazer isso, eu não sou profeta nem nada. 5% é que são realmente perguntas concernente a fé. Então, vocês olham o peso que tem a proporção das coisas corriqueiras da vida. É o que mais nos atrapalha, mais impede, é o que nos irrita, é o que nos incomoda, é o que testa a nossa perseverança, é o que testa a nossa temperança, a nossa paciência. Então, irmãos, não deixe com que essas coisas simplesmente te levem para um desastre familiar. Não faça isso. Qual o futuro de uma moça, uma mulher jovem? O que é que diz a Bíblia? Que a mulher, onde é que está escrita, é romanos, não é? Ela será chamada adultra. ela será chamada adultra, se tiver marido vivo, não é isso? É romanos 7, né? Olha bem. Não sabeis vós, irmãos, porque falo aos que sabem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Quer dizer, há um compromisso, houve um voto. Ambos estão ligados, a mulher está ligada ao marido e marido à mulher também. mas morto marido está livre da lei do marido. Quer dizer, é viúva, pode casar se quiser, aí é outra escola, né? Pode se casar, é livre, aí você analisa as consequências. ainda mais disso, se o marido era bonzinho, você nunca vai achar outro igual. E, eu vou contar uma certa coisa, há certas coisas que parecem piada, mas Deus nos perdoe, uma moça já de idade chegou e disse, tia, há dois pretendentes que querem casar comigo, e eu não sei qual deles eu escolho. Um deles é divorciado, e o outro é viúvo. A tia, sem pensar disso, tem que casar com o divorciado. Por quê? não com o viúvo. É que com o viúvo, ele sempre vai te comparar com a finada. Você não faz feijão como a minha mulher faz, fazia, você não faz. E o divorciado, não, ele está com raiva da mulher. Da que foi mulher. Bem, isso lá fora. Mas, você deve saber que você nunca vai encontrar alguém que era como ele. Dizem que a coisa só é uma vez, não é? Ah, mas ele era ruim, bem. Eu já vi gente dizendo, eu me arrependo até os cabelos da cabeça. Então, mas vamos aqui, irmãos, desculpa fazer isso, é uma aplicação. A mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. de sorte que, vivendo o marido, será chamada adultra, se for doutro marido. É a Bíblia dizendo que este é o nome dela, adultra, adultra. Ah, mas eu deixei por isso aquilo, mas tem marido vivo? Esse é o estigma bíblico perante Deus que a pessoa leva, adultra. mas morto o marido livre está da lei, não vai querer orar para matar ele, não é? E assim não será adultra se for doutro marido. Em outras palavras, quando a pessoa vem para a mensagem, viveu na ignorância, tudo bem, começou do ponto zero, mas você que conhece e dar este passo, e ser chamada adultra e chegar adiante de Deus como adultra, tendo marido vivo, pense bem antes de querer divorciar, se separar, minha irmã. Será que você aguenta ficar sozinha? desculpe a expressão, se tem velhas aí que tinha que preparar mais para morrer, não aguenta ficar sozinha, vai, você que é jovem aguentar? Ah, os primeiros tempos, sim, os primeiros tempos, eu já levo mais de 40 anos ministério, ainda estou por ver, ah, mas fulano tem um ano, bem, isso não é tempo não, quem que não aguenta um ano, dois, três, a questão é, amanhã ou depois, vai se enquadrar nisso aqui, e alguém que conheceu a mensagem, ou nasceu dentro da mensagem, conhece, e depois vem, qual a atitude do ministério, qual a atitude que eu tenho que tomar? E geralmente converte o homem, o segundo geralmente converte, olha o pepino que aparece, e ele, será que você, irmão, vai aguentar ficar sozinho? Ah, vai aguentar ficar sozinho? Será que não vai aparecer alguém por aí? Que vai ser encantada? por isso, não é por um motivo de adultério, o homem não deve se separar de sua esposa, acontece o que acontecer, parece um demônio, mas conviva, Deus te dá graça, conviver com o diabo, se é preciso, Deus te dá força, mas Deus vai te dar força, minha irmã, tem que ser a sua cruz, lembra, a tua cruz só vai lhe ajudar na vida, ah, então eu vou expor ela, aí meu irmão, você não pode, não quer dizer por, se você ir a expôs, você não tem direito nenhum, você que é o culpado até perante Deus, da desgraça dela, da alma dela, e de tudo, irmãos, se vocês estivessem no nosso lugar, vocês, e vivem o que já vivemos, e ouvir o que já ouvimos, e, há coisas que há horas eu penso, acho que eu já ouvi tudo a respeito de casamento, divórcio, problema, mas quando começa uma reunião de pastor, principalmente isso, entrou um assunto, desse, já só veio alguém e disse, hum, acabou a reunião, porque vem outro, 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 e, mas, olha, é o, como diz o irmão Brando, é o maior problema da humanidade, é casamento e divórcio, é convivência, é problemas, mas eu digo para os que conhecem a lei, quer dizer, conhecem a palavra, não há alguém ignorante que veio, veio, fique no estado que está, está casado, não separe, tudo bem, é como diz a Bíblia, mas conhecendo, por isso, meninas, vocês jovens, tem que olhar melhor, ah, mas é pouco rapaz e muita moça, concorrência grande, tem que pegar o primeiro que aparece, não, não é assim, saiba escolher, tem uma coisa que diz assim, um dia eu vi alguém dizendo, é, tem duas partes da Bíblia que a moça usa, qual? quando é jovem, bonitinha, tudo mais, muitos chamados e poucos escolhidos, não é? Muitos chamados e poucos escolhidos, chove na roça, não é? e depois que passa os tempos e se vai, vai, aí usa outra escritura, não lançarei fora todos que vêm a mim, qualquer um, pode ser barrigudo, ser feio, ser o que for, desculpa, mas, mas, é para isso, é somente para que vocês vejam, mas você tem que analisar bem, para saber o que fazer, porque o casamento é, até que a morte separe, até que a morte separe, entende? Agora, viva de uma tal maneira, bem boa, bem direitinho, para que não aconteça, hoje eu estou, Deus me perdoa, mas isso eu faço para que vocês grávidos, para que não aconteça como do outro lado, o homem chegou lá no céu, está muito bem, tranquilo, dali um pouco, um tempo, a mulher chegou, ah, marido, aqui nós vamos viver felizes, toda, não, 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 a promessa lá na terra era até que a morte aqui, então, que vocês tenham, uma convivência, uma convivência, uma convivência tranquila, em paz, descansada, uma convivência feliz, esses tempos eu tive que dar um conselho para um companheiro, geralmente, geralmente pessoas que vivem muito tempo junto, não é, pode observar, quando morre, o outro não demora muito para ir também não, e eu ainda estou por ver um velho homem, desculpa dizer, meus irmãos, que fique viúvo, que não queira casar, é, que não queira, eu entendo que a mulher, ela tem, a casa já é a sua lida, filhos, o que seja, é mais fácil, e o homem, mas é por solidão, por solidão, mas, geralmente, eu, como amigo de um certo amigo aí, de um companheiro, ficou viúvo, viveu mais, quase 60 anos, né, por aí, telefonei, olha, você não vai inventar de casar de novo não, o que você tem que preparar é para morrer, porque logo quando um vai, não demora o outro ir também, isso é a maneira de ajudar, não ficar pensando, porque, sempre, ele quer arrumar uma costela, é, isso aí, e vocês não caem na besteira que ele arruma, morrer não, porque, a coisa, como diz, a religião proíbe ter ligação com o morto, né, e ele não vai querer ter ligação com o morto, morreu, morreu, e, então, vocês não inventam querer fazer isso, viu, irmãs, querer morrer, porque daqui um pouco, tem, 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 né, e, e, se cuidam, se cuidam bem, cuidam bem deles, mantêm o vosso casamento, mas, o resultado, o que eu queria dizer, desculpa, não disse o que eu gostaria de vos dizer, até como parte parece brincadeira, mas não, essas coisas são sérias, não adote esse espírito moderno, isso é um desastre, isso é uma atitude de uma pessoa frustrada e vencida, e você não é uma vencida, você não é um vencido, lute com Deus em oração, e Deus vai mostrar o que você tem que mudar, e você, pondo Deus na frente, você vai mudar, vai ver que Deus, paulatinamente, 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 né, é a palavra, devagar, vai mudando ele, vai mudando o temperamento dele, devagar, não queira você uma atitude como, Deus não é um mágico para agir, está pronto, não é assim, você simplesmente coloque, por exemplo, eu dei esse exemplo esses dias aqui, na vida, em qualquer sentido, você diz, a minha vida é uma vida turva, é uma vida problemática, é uma vida pé de pecado, é isso, é isso, é isso, meu lar, olha a minha mente, faz o seguinte, é a mesma coisa de você ter um tanque ali com águas barrentas, você solta uma água limpa, e aquela água vai entrando ali, e à medida que a água limpa vai entrando, ela vai limpando a impureza, a impureza vai indo embora, daqui um pouco, o lar está mudado, o ambiente de trabalho está mudado, a sua vida está mudada, simplesmente põe a Deus em cena, deixa Deus entrar em sua vida, deixa Deus entrar em sua igreja, deixa Deus entrar nesse ministério, deixa Deus entrar nesta moça, neste moço, vai pondo diante de Deus, cadê a fé? nós queremos fazer isso, fazer aquilo, se não tem fé nem para crer que Deus responde a oração, que Deus muda as coisas, você tem que crer primeiro nisto que Deus é capaz, qual é o maior poder? É ver um paralítico andar ou uma natureza ser transformada? nós temos que olhar isto, às vezes alegramos diante de um testemunho, é bom o testemunho, se alegra, mas não vemos aquele testemunho do irmão dizer, eu era isso, isso e Deus me transformou, isso é mais do que um paralítico morto ressuscitar, entende? você não tem fé para ver Deus mudar o quadro? Como que você quer a palavra falada? O que muda o nosso quadro diário é a palavra escrita, é os conselhos de Deus, é isso que muda, há muitas pessoas esperando a palavra falada, pensando que ela vai fazer milagres, vai converter, vai transformar, vai isso, aquilo, não irmão, se esta palavra não te disciplina, não te corrige, não te põe na linha, não espere que aquilo fará isso, aquilo será um socorro na hora de uma precisão para quem está precisando, e nem todos estarão precisando, fiquemos de pé. Senhor Deus, eterno Pai, nós tomamos este tempo nesta manhã para falar sobre este assunto, talvez alguém pense que isto é uma coisa indevida e que perdemos tempo, mas outro senhor simplesmente vê que é algo que realmente necessita e quem sabe está incorrendo por essas tentações, abrindo o caminho para o diabo, mas permita que sirva, ó Deus, esta pequena palavra para que feche as portas para o adversário, para todas essas divergências, contendas que terminam abrindo o caminho para maiores desastres. Deus, ajuda, Senhor, a todas as famílias, neste tempo nós vemos o diabo avançando sobre famílias, destruindo, acabando, ó Deus, rebentando com tudo, mas é pela tua graça que o Senhor guarde os teus filhos, guarde as tuas filhas, guarde as pessoas de bom coração, mesmo que não sejam cristãs, mesmo que não sejam crentes, mas o Senhor ama ver um lar em paz, o Senhor ama ver uma família em ordem, isso está no teu coração, Senhor, quando o Senhor fez o homem, já fez ele para, ó Deus, que fosse completo, feliz, tivesse uma família, da mesma maneira como o Senhor tem a sua família e deseja viver em paz e seus filhos em respeito, em amor, em concórdia, vivendo em paz um com o outro, tolerando, relevando, perdoando, e ó Deus, e sabendo que somos todos irmãos, ó Deus, tudo ama-se, Senhor, ó a paz, Tu és um Deus de paz, ajuda-nos a caminhar, ajude cada um a buscar a paz, e não só buscar, mas seguir o caminho da paz, fugir das contendas, fugir das discórdias, fugir dos combates, fugir, ó Deus, destas armas carnais, que se usa ali fora, ajuda cada irmã, cada irmão, cada moça, moço, a tomar as armas da Tua Palavra, as armas espirituais, Pai querido, e que nesse instante, junto com esta igreja, eu oro por todos aqueles que estão enfrentando problemas, nos seus casamentos, e estão prestes a estourar a linha, Senhor, o relacionamento, faça com que cada um pare, pense, se convém, e que tenha uma atitude correta, que o Senhor lhes inspire a tomar uma atitude correta, e eu creio que a primeira coisa é vir para o Teu campo, ó Deus, trabalhar no Teu campo, como Ruth foi trabalhar no campo de Boaz, então o Senhor irá dar graça, o Senhor irá dar, inspirar, novas atitudes, nova visão, Pai, eu rogo que o Senhor abençoe a todos, e que o diabo, Senhor, seja afastado de cada lar, seja afastado da vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o adversário que se afaste da vida de nossas meninas, nossos moços, nossas crianças, todas influências perniciosas, seja desfeita, todas as trevas sejam desfeitas, pela luz do Senhor, pela graça do Senhor, Pai, seja abençoado cada um deles, em nome de Jesus Cristo, em Teu nome eu os abençoo, e que sejam vitoriosos e vitoriosas em tudo, e faça com que tudo, Pai, possa só contribuir com uma coisa, unir mais um ao outro, fundir um no outro, a ponto que se torne como um só, seja com todos os Teus filhos, seja com todo o Teu povo, e com todos os homens de paz sobre a terra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, bom dia a todos.